Mas tem uma notícia interessante aqui da Estela Borges, nossa repórter aqui do UOL, falando sobre Aldo Rebello. Aldo Rebello que foi para o lugar da Marta Suplicy lá na Prefeitura de São Paulo, foi escolhido como secretário da Prefeitura de São Paulo na gestão Ricardo Nunes e agora está entre os cotados para ser vice na chapa de Ricardo Nunes. No entanto, ele é conhecido como o comunista, ex-comunista, como alguns falam. Ele foi filiado por 40 anos ao PC do BEI, por isso falam que é ex-comunista e ministro dos governos Lula, Dilma e agora Aldo Rebello está aí à disposição de Ricardo Nunes, para quem sabe ser até o vice dele. Aldo conta com a simpatia de Nunes e do governador também de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O nome do ex-ministro foi ventilado durante um almoço com a presença dos três no final de fevereiro. Hoje ele é secretário de Relações Internacionais da Prefeitura, no lugar da Marta, que é a vice de Boulos. E a avaliação é que a escolha dele na vice ajudaria a levar a candidatura de Nunes mais ao centro. E os interlocutores do prefeito acreditam que, pela sua trajetória na esquerda, Aldo poderia ajudar a amenizar o impacto negativo trazido pelo apoio de Bolsonaro, segundo a pesquisa Datafolha. 63% dos eleitores não votariam de jeito nenhum num candidato apadrinhado por Bolsonaro. No Lula é de 42%. Essa rejeição ao apadrinhado dele, no entanto, tem a rejeição altíssima do próprio Guilherme Boulos, que é a maior rejeição dos pré-candidatos em São Paulo. Bom, mas tem já também a indicação de que o próprio Bolsonaro indicou já um vice, né, que é o coronel da rota. Ainda é o nome preferido de Bolsonaro, é o Ricardo Nascimento Melo Araújo. Só que ele está sendo fritado ali entre os aliados do prefeito e pessoas próximas do PT. Estão tentando tirar ele da jogada e aí surge o nome do ex-comunista. O que você acha dessa ideia, hein, Josias? Seria uma boa para a candidatura de Ricardo Nunes? É, nessa fase em que a campanha está na definição de chapa e tal, tem muita jogadinha, né, muita pegadinha, né? O Ricardo Nunes, ele vai ter que fazer um cálculo do tipo custo-benefício, né? O que é melhor? Numa campanha como essa, você precisa ter um vice que agregue a chapa, né? Veja o caso do Guilherme Boulos. A Marta tem lógica, a inserção da Marta na chapa do Guilherme Boulos tem lógica, porque ela tem votos numa periferia onde o Guilherme Boulos tem dificuldade de entrar e ela tem essa imagem que não é contrastante em relação ao titular da chapa, então ela se harmoniza bem e pode agregar votos. O Aldo Rebelo traria esse verniz de um ex-comunista, já foi do PCdoB. Agora, também alguns eleitores podem olhar, bom, mas o Ricardo Nunes está se juntando com um personagem que já foi ministro da Dilma, ministro do Lula, já foi presidente da Câmara numa circunstância em que o Lula articulou a campanha. Pode ser, nessa relação custo-benefício, pode ser que ele conclua a essa altura, as pesquisas mostram que um dos temas que inquietam o paulistano é segurança pública, ou pode ser que ele conclua que agrega mais a essa altura o coronel da rota lá, o Ricardo Melo, do que o Aldo Rebelo, então é tudo muito na base da pegadinha, da marquetagem, o que é que pode acrescentar. O Aldo Rebelo não é um campeão de votos, o outro também não, o tal Ricardo Melo, o coronel, mas o coronel tem esse diferencial. Bom, se há uma inquietude com segurança pública, quem sabe se adicionarmos aqui um coronel na nossa chapa, e a gente comentava aqui, né, Fabíola, ainda ontem, que com toda essa operação, essa matança promovida pela polícia militar lá na Baixada Santista, o governador Tarcísio de Freitas, que é um aliado do prefeito Ricardo Nunes, ele teve um acréscimo, está na margem de erro, mas a avaliação positiva dele cresceu três pontos, né, com tudo aquilo que a PM está fazendo lá na Baixada Santista. Então, pode ser que o prefeito conclua que o coronel Ricardo Melo pode adicionar mais votos ou pode dar mais lógica à sua chapa do que o Aldo Rebelo. Mas o Aldo não seria um vice deletério, alguém que vai prejudicar a imagem, é um personagem aí que tem a sua trajetória política, foi um bom presidente da Câmara, não há contra ele nenhuma denúncia de corrupção, foi ministro e tudo. Então, é um personagem que não é refratário. Mas não sei se ele adiciona muita coisa à chapa do Ricardo Nunes, não, porque não será o Aldo Rebelo que vai trazer os votos da esquerda para o prefeito. Se essa é a ilusão, acho que é uma ilusão tosca até. Concorda, ô Mônica? Eu acho que o Aldo poderia ter uma serventia aí, que é a seguinte, o Ricardo Nunes tem que ter o apoio do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, pelo menos no primeiro turno, tem que fazer com que esse apoio não seja um apoio que apareça muito. Um vice como o capitão da rota, ele gruda o bolsonarismo na testa do prefeito Ricardo Nunes. O coronel da rota é um bolsonarista, as palavras dele, as atitudes, enfim, são de um bolsonarista raiz. Essa coisa de rota, de polícia, de matança, na periferia, ela tem pontos de resistência grandes, porque a gente sabe quais são as vítimas dessa matança sempre, então é complicado o coronel da rota, que é um bolsonarista raiz, ser o vice por causa disso, ele gruda o bolsonarismo no Ricardo Nunes, Ricardo Nunes não vai poder disfarçar. Agora, o Aldo Rebelo seria um vice com apoio do Bolsonaro, ele se dá bem com o Bolsonaro, ele hoje é um candidato que o Bolsonaro, eles já conversaram, eles conversam, o Aldo Rebelo conversa com os bolsonaristas, é próximo dos bolsonaristas, então seria também um candidato do bolsonarismo com uma aparência de que não é bolsonarista, pela trajetória dele, pelo passado dele. Então ele teria essa serventia, ser um bolsonarista que não tem cara de bolsonarista, então ele poderia cumprir esse papel, Fabíola, é isso que eu estou percebendo. Agora, quais são os inconvenientes que eu já ouvi até hoje de manhã, tanto do lado do bolsonarismo quanto do lado do prefeito? Ele é um, é como disse o Josias, não é um campeão de votos, é uma figura que a gente pode dizer que é sério, é sisudo, é pesado, vamos dizer assim, nesse sentido eleitoral, né? Então como voto, como imagem, ele não acrescentaria nada. A Marta, ela acrescenta muitas coisas ao Boulos, porque a Marta, ela é, a gente sabe que um dos francos do Boulos vai ser a questão dele ser do MTST, dele já ter ocupado diversos imóveis em São Paulo, então vão atacá-lo por aí, invasor de terras, invasor disso, invasor daquilo, comunista, vai levar São Paulo para o caos. A Marta foi prefeita, a Marta vai ser a valista do Boulos. Não, eu fui a prefeita, eu estou aqui com, não sei quantos anos exatamente ela tem, mas uma senhora, uma avó que governou São Paulo, São Paulo não foi para o caos, São Paulo, esse vai ser o discurso, né? São Paulo atendeu as necessidades da periferia e não houve, falava a mesma coisa de mim, eu estou aqui para avalizar o Boulos. Além de tudo, é mulher, é bem-humorada. Quer dizer, a Marta agrega ao Boulos, eleitoralmente, como voto e não só politicamente. O Aldo agregaria politicamente muito, teria o benefício de ser bolsonarista sem ser candidato do bolsonarismo, sem ter aparência de bolsonarista, mas não agregaria muitos votos, Fabiola. Obrigado. Obrigado. Obrigado.